E aí, galera, tudo bom? Oi, gente! Eu e Babi sempre, né, gente? Porque a gente é dessas, aqui é grude, Badri é real, é nóis. Gente, eu tô aqui embaixo, no meu prédio, vamos causar alguma coisa. Vamos, amiga, vigilaria. Ai, gente, que vergonha, tem muita gente aqui. Ai, que vergonha, gente. E, ó, tá meio ruim a iluminação, porque já tá escuro. Então vocês vão ver aí meio, né, os paranauê. Hã, foca, querido. Focou. Mas o que a gente não faz por vocês, né? Vocês pediram muito pra eu gravar com a Babi. O chão é lava, então a gente vai fazer um desafio rapidão aqui pra vocês. E se vocês gostarem e derem mais de 50 mil likes nesse vídeo, gente, 50 mil, a gente vai pra rua fazer. A gente vai pra parque, pra rua, a gente vai pro mercado, vamos, vamos, que a gente já desce. Tem que dar muito like, gente, que a gente vai no mercado, vai pro shopping, vai fazer loucuras em todos os lugares. Então dá muito gostei. Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal da Babi também, que vai ter vídeos comigo lá. E segue a gente no Instagram também, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Bora começar, amiga. Então tá, aqui começa. Vai, vou começar. O chão é larva. Ai, meu Deus. O quinto passo. Passo. Foi. Pode andar, queridinha. Anda mesmo. Passeia no rolê. Passeia, passeia. Lá, 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 lá. O chão é lava. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mãe, que vergonha. Eu pensei que você ia tomar um choque, mano. Achei que eu soltei o prédio. Agora você e eu vou me vingar porque eu sou dessa. Vai, querida. Vai, querida. Passeia bastante, viu? Passeia muito. O chão é lava. Vai, cinco segundos. Ela entalou, gente. Ai, amiga, o que você fez? Calma. Gente, ela entalou o pé. Jesus. Meu Deus. Pausa para o acidente. Vai, querida. Quero vir agora porque não tem lugar aqui, meu amor. Gente, eu tô no pré. Não tem um dia. Deixa eu ir lá, bravo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco segundos. Vai, querida. Um, dois, três, quatro, cinco. Adriana, se tivesse alguém aí no banheiro. Quem tá sendo aí? E se tivesse alguém aí, menina? Você é doida? Se tivesse um homem pra ir xixi aí. Ah, mas não tá pra ganhar luz, é por isso. Ah, tá. Vamos ver, não já tivesse alguém aí. Quanto você está ganhando, tá? O que você quer dizer por isso, querida? Por quanto? Olha ela. Agora o último. Com a minha Bess. Eu quero ver onde ela vai, cara. Vai lá, bravo. Vai. Um, dois, três. Quatro. Vai. Tem que ficar cinco segundos. Um, dois, três. Quatro, cinco. Deu, 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 deu. Eu entro a gente agora. A vergonha é o dedo lixo. Entrou uma mulher agora no prédio e ela tá dentro do lixo. Dá muito gosto nesse vídeo que foi um micaço. Micaço. Dá muito like, porque aí a gente vai pra onde? A gente vai pro parque primeiro. A gente vai pro parque primeiro. E depois a gente vai pro shopping, amiga. Eu não vou. Só se for com a peruca. Vão pro parque e vão pro shopping, gente. Então dá muito joinha. Se inscreve aqui no canal. Comenta se vocês querem parte dois, beleza? Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau.